Vai da merda vai, vai da merda vai Sem abracinho hein, sem simpatia Tá ligado né parça Agora é hora hein, já me ensinou Manda outra vez que eu vi, cê lembra né? Satisfação do Leopold Repenta É semifinal pô Chega todo mundo com o cabo pro outro É quem tá vivo Vai! Um por todos e todos pelo Rap Bata na do DEC Um por todos e todos pelo Rap Bata na do DEC Pode crê? Esse é o mano spall Igual nas antigas De novo tomamos pao Cê tá ligado parça? Falo pra você O bagulho é doido, cê tem muito que aprender Cê sabe que sua rila é piada Spawn, sou nada do inferno, mas na terra cê não é de nada Eu falo pra tu que é o seguinte, pode crer Agora cê tá na terra aí, o que é que cê vai fazer? E aí, aí, eu vou tomar os pão, vai ser sua baladeira Eu arranto já a cabeça, tomo sorte, ensino a fazer fogueira Suave, calma, o que eu sou na terra, seu malo O que eu sou na terra é o que cê é em Valhalla Mano, entende, seu merda, a rima sempre é lerda Tá ligado, ideia é concreta Sabe por que eu faço o rap com o inferno? Eu sou 10, emite DJ, 10, nota zero De nota zero, cê tá ligado, riba, eu sou sincero Bagulho é muito doido, tu escorrega no quiabo Vai ensinar a fazer fogueira ou fogo, com o seu fogo no rabo? Mano, mas você nem sabe contar Sabe por que sem eu, só veio me desapontar Rap e aqui você desvenha, meus versos é fogo Gasolina e eu trago fogo, hoje é a sua lenha Só fala de fogo, caralho Cê não evoluiu, seu continua o mesmo bobo? Aê, cê falou que eu não sei contar Cate, gana, matemática, qualquer fila, então pode pá Eu não evoluiu, eu falo que eu sou crack Eu tive dois anos de esforço, pra cê fala que eu não sou de táxi Me fala agora, meu mano Não te mereço, eu falo de fogo, pois cê é fula sem cabeça Dois anos de esforço, pode pá Eu vou ter que agora te explicar O bagulho é Deus, eu causo a sua cicatriz Em seis meses já tô falando, cê não fez nada Não fala nada, meu mano, aqui você não fica Você fala muito mais, aqui você não se vem Te finge, entende, meu mano, que agora você não fica Quem tá certo, DJ, as mãos me explica Barulho para cima, tô DJ Spawn Jurados 3, 2, 1 Spawn a zero, terminou, começa Cachorro magro Eita, danado É semifinal Quem tá vivo, joga a mão pro alto Cara, agora vamos tomar de assalto, porra Uou, 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 uou Bora, bora Você fala muito, mas nunca aqui você diz nada Fala, meu mano, vou fazer meu verso aqui, você não tem lemada Sabam por que meu mano, rima ou focada Cê viu, DJ, sua gastação não vale de nada Cê pode até gastar Aqui seu verso é louco, pode até gastar Só que se contenta, pois vai ter troco Aê, suave, é muita treta Se você quer gastar no inferno, eu já vejo o cabelo Vai ter troco mesmo, agora, DJ fala E hoje o seu troco, parceiro, vai sem bala, entendeu? Bagulho é muito louco, vai tomar pipoco Cê sabe agora, é rajado no seu coco Falou da gastação, aí, parça, calça, cicatriz Eu gasto o mesmo brilho, porque eu gosto de ver geral feliz Bagulho é doido, cê causa desgosto Meu maior valor é ver geral com sorriso no rosto O meu também, é por isso que é que eu incendeio Sabe por que do rap cê não tá nesse meio Cê fala até de bala, mas repara Que seu verso não é sete belas Porque pra caralho cê é feio Eu sou feio, pode pá E o bagulho é muito doido, vamos lá Lembo cê feio, lembo sendo feio De fala na moral Represa o deck, cada que é desse litoral Mas quem é não se divulga Entende, mano, que você leva a culpa Entende que aqui eu me opus Primeira batalha, eu fui na estese Peguei no santa Quem é não se divulga Para de ser arrombado Me divulga o mesmo, acreditado Quem não é visto não é lembrado Vai se fuder Cê tem que evoluir Para de mandar as mesmas clichês Quem não é visto não é lembrado Mas sem história Então fala isso pro cego Quer dizer que eles não vão ter memória E fala Cê é divulgado Pode pá, parceiro Eu te explico a treta Já vi vários cegos que passam a visão em maleta Coisa que cê não faz Você que é o grande cego Aí, parceiro, aprenda a vencer o próprio ego Jornal dos 3, 2, 1 É terceiro round certo Quem começa? É tudo dois, hein, agora Espão, começa Jornal da Brioche Cê já viu um lance cego Manda uma letra Olha meu mano que rimando E fala que é de outro planeta Sabe por quê? Você não faz rap de lei Em terra de cego Amigo, quem tem olho é rei Ah, para A rima manjada Quem sabe, sabe Mandando decorada Cê tá ligado, mano Aqui eu analiso Eu te quebro, mano Na arte do improviso Não é decorado Entende, mano É o universo A diferença é que eu faço Proverso E ditado Pra encaixar com os versos Entende? E sabe, mano Que cê não é perverso Pois quando eu faço Rap Me entende Pois é complexo Cara, o cara Muda de assunto Manda resposta Aí é foda Aí fica chato Batalhar com o DJ Pera aí, parceiro Essa aqui é a parada Cê não manda Nem resposta nenhuma Quem é que tá Mantendo decorada? É foda Batalhar com o DJ Eu me assemelho Quer dizer que cê parou De olhar pros outros E começou a te olhar Pro espelho Aê Entende, meu mano Esse é o fato Quebra o espelho Que no campo Eu jogo igual no capo Pode crer Cê sabe que eu sou complexo Eu me olho no espelho mesmo Eu orgulho do meu reflexo E eu te falo agora Essa aqui é a parada Só o meu reflexo mesmo Pra me ganhar em casa Cê é agora O seu reflexo Mais cima Cê não se atenta Sabe que no verso Você só se aposenta Existe aquele verso Reflexo Vira matéria Só que sua matéria escura E minha massa A massa é cinzenta A massa é cinzenta Pode crer Só que um bagulho é doido Eu falo pra você Não adianta meu parça Cê é ele tá no freguês A massa cinzenta Cê já tá chapadão De massa de pão francês Vamos lá Vamos lá Parou no palácio Mas não é Espão T.J. T.J. Platéria principal Três, dois, um Espão Primeiro finalista Da noite O pessoal T.J. A massa accepted